Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu tô aqui com a Luane E com o Dan? Por que você falou a mão dela e só o dela? É porque eu ia ser importante Gente, para, para de tretar aqui no meio do vídeo Ó, é o seguinte Hoje eu trouxe o Danilo e a Luane E foi com Deus do meu lado E foi o meu E hoje a gente vai gravar um vídeo pra eu descobrir qual deles que me conhece mais Ou seja, cada hora eu vou soltar uma frase, uma pergunta sobre mim E eles vão ter que tentar falar, né? Então eu vou perguntar tipo coisa sobre mim e vamos ver quem me conhece mais Quem sabe mais aqui quem sou eu? Nem vocês conhecem É, mas eu vou ganhar Eu acho que vai mesmo, então ficou muito ruim Nossa mãe, você me conhece? Ei! Na minha frente não Então nas costas pode? Não, nas costas também não Os amores Mas eu sinto que você tão xingaram nos comentários desse vídeo Tomara Mas tudo bem Tá bom, gente, a primeira já é meio... Já vai lá Forte Qual o meu maior medo? Medo? Perder pessoas que você ama No século Não, perder pessoas que você ama Se você falar que é inseto Nossa, gente Não Flopar Nem um, nem outro Flopar Flopar É o seu, mãe Tem likes Tá, vamos lá Deixa eu ver Vai perder? Maior medo? Acho que a gente já conversou É se arrepender de algo que você não fez Vou te dar mais uma chance Nossa, não é inseto, velho? Tem medo de não alcançar o seu maior sonho Acho que é isso Não, gente, não é falo Não é falo É isso A gente já tinha conversado sobre isso Não, não faltou lembrar Não, gente, mas ela não alcançou o maior sonho Não, mas o meu maior medo É, óbvio que é um dos meus medos também Mas tipo, o meu maior medo Não alcançar o sonho, não Isso daí não conta pra mim Quem é a minha girl crush famosa? Famosa? A bela de cabelinho azul, linda O aniquimé Poderia ser, mas infelizmente dessa vez Não, deixa eu ver Não sei, realmente, essa parte aí Ai, chuta Peraí Vem, não Tome Maldito Ó, eu ia falar uma gringa Mas vou em alguém do braço Tá, já sei, a gringa É aquela que faz assim com as carinhas Não, 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 não Marca alguma coisa É, não, os dois errados Os dois errados Não, você falou pra mim hoje Que é a Beryl Kaffer Kaffer É, uma das também Margot, margot, margot Margot? Se manda Margot, robin Não, não Ela falou hoje Eu tenho várias girl crush famosa Tá, vamos pro prato Não, não tente me rotular Eu rotulo de mais um pouco Não rótulos O que eu mais odeio O que você mais odeia? É, o que eu mais odeio Que as coisas não saiam como seu planejado Eu não sei o seu, mas eu sei o meu Quem que sabeu o seu? Alô Gente, que isso? Sabe quem também tava roubando o que eu fiz, não? Você vai mexendo Deixa a sua câmera desligar E você vai ver o que eu faço Você quer que eu mostre a mensagem? Gente, vai Vai, fala aí Vamos levar o medo Mais o medo de novo? Não O que eu mais odeio? O horário, assim Em pontualidade? Se existe em pontualidade Ela é em pontual Nossa, gente Vocês me acham assim Tão linda Não, você disse que eu sou coisada com o horário Antes que você gosta que as coisas saiam Fora do planejado Nossa, mas não é isso que eu mais odeio Mas não é isso que eu mais odeio Acho que o que eu mais odeio mesmo Mentira Ai, mas ai Nossa, quem doa de mentira? É, é uma coisa É, qual é o meu sonho? Quem sabe o meu sonho? Qual é o meu sonho? Eles vão me sonhar Ué, não faz sentido Tá, próximo Qual é a minha altura? 1,68 1,63 Deve chegar mais perto 1,61 Porque pra mim você é muito alta Eu sou muito pequena É porque você é pequena Sim, mas aí tá valendo Eu acho que as pessoas que assistem a gente Devem sempre ver os nossos vídeos E pensar assim Ou a Nina é muito alta Ou a Luana é muito baixinha A gente, no caso, a Luana é muito baixinha O que eu vou dar em mim? Você é tão perfeita Ai, que fofo, clichê, Danilo Nossa, não tinha outra coisa Vou lá, não Mas eu fiz, né, o clichê Mas tipo assim, físico ou... Físico Mas você é perfeita, realmente Ah, ela tá me imitando Ela não tem nem criatividade Não, mas é porque agora eu fui sincera Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, mas... Ah, eu acho que eu já sei Uma coisa que você me falou Só que eu não sei se vai ficar pesada Na minha vagina Você queria perder a perna Ah, a senhora me falou também É, é Eu mudarei isso, gente Não, não pode ser Minha perna Eu acho minha perna muito grande Às vezes, sim, com moda Eu acho lindo, mas... Mas é porque às vezes, tipo, dependendo da roupa que eu tô Tipo, com shortinho, alguma coisa Mas eu acho que não fica tão legal Mas é uma coisa minha É dela? É seu, seu Mas acertei A gente tá contando quem tá ganhando? Porque até agora eu tô ganhando Acho que não precisa, não Porque eu tô ganhando Nossa imaginação Quantos irmãos eu tenho? Três Acho que três também Ah, você viu Falou primeiro, falou primeiro Quem são? Quem são? O Ivo, a Vitória e... Hum... Meu Deus Se eu vou acertar, ela ganha Glace Que Glace? Laís, Laís Não é Laís? Liz Ah, Liz, isso, tá vendo? Nossa, eu falo hoje Não, eu cheguei perto Eu cheguei perto Falou hoje isso, né Laís, tira o A, fica o quê? Liz Quantos filhos eu quero ter? Porra, tô aqui falando Dois Eu acho que é nenhum Acertou Nossa É porque eu também não quero A gente falou sobre isso já? Já Quando a gente tava falando A nossa foto Qual a minha cor preferida? Verde Polany Roxo Tá, é verde e depois roxo Não, não, não Não, não Você vai ver Verde de dinheiro Ai, eu tô ganhando de qualquer forma A gente não tem nada Não dá Qual é o meu prato preferido? Sushi Não, não Não é sushi, não É sushi, sim Não É sushi, sim Se não era, ela vai ser É uns petinhos que vende Lá perto da casa dela Não, se não era sushi, agora era Arroz e feijão, gente Tem coisa melhor? Eu sou simples Juro, arroz e feijão Não É o que eu mais compo na vida? Não O que você mais toma na vida É aquele negócio em whey Eu tô colocando uma curiosidade sobre mim Que vocês não sabem Sempre quando a gente vai gravar Eu levo um coisinha de shake de whey E eu provo O negócio lá, eu tô fazendo propaganda O bagulho Mas eu digo, é muito bom E é saudável Toda hora eu levo esse shakezinho de whey Quanto é o calço? Meu pé 36 Nossa, não Gente, meu pé é grande Mas 39 38 Não Não, é porque elas vão olhar Não, é porque elas vão olhar pra mim Eles chutaram tudo Eles chutaram tudo Eu falo aqui em outras coisas Nas noites Não reparei o pé Ah, parece que foi Gente, vamos ver esse vídeo Eu vou deixar de me perguntar E o último Quem eu ficaria do Minha Vida em Série? Pra ser real aqui? Não Eu falo que já ficaria com todos Eu sei, mas eu não sei se eu posso falar Sou eu Eu acho que não pode Ou sou eu ou são todos Não, eu falei pra você, eu acho Já, mas será que pode falar? Ah, fala Eu falei Ela colocou essa pergunta Quem? Primeiro Não Foi Não foi Não foi Não foi Se ela falar que não sou eu Ela tá no chão Tá, foi eu Que louca, ele chão Oxi Mal pressão do vídeo Beleza Tá Gente, quem eu ficaria Do Minha Vida em Série Na Vida Real É Não vou contar nesse vídeo Não vou contar nesse vídeo Gente, então Vão ter que curtir Vão ter que deixar o like Comentar Se vocês quiserem A gente faz um parte 2 aqui Beleza? Pra vocês Vocês vão ficar na dúvida Vocês vão ficar curiosos Eu já tenho a minha resposta Vocês vão dormir pensando em mim hoje No off eu tenho a resposta E aí, vocês estão assistindo esse vídeo Vocês são o time do Nina ou da Nina? Votem aí, gente Votem aí, gente Por favor Pelo amor de Deus A Luane, ela não Ela é uma boa pessoa também Ela não é uma boa pessoa pra mim Entendeu? Sai daqui, Danilo Tchau, gente Beijo Beijo, tchau Olha quem vai dormir na minha casa hoje Gente E aí? Cansadinhos Com quem eu durmo, hein? Com ele Votem aí nos comentários Queimou o meu chuveiro Queimou Então E agora a água tá gelada do chuveiro Eu tô me põe na água fria Nossa, Nina Vai, bota aí Um bagulho ruim Nossa, não Não, coloca Você vai ter que Deixa na hora Você tem uma Não vou passar isso nem por dentro Eu vou fingir Eu vou colocar Você gosta de troca isso? A troca, por exemplo É bom pra garganta Delícia Deixa ele fazer a cena Ó bom